Fala galerinha, beleza? Bom eles falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psytrance on Design Para esse vídeo 2 eu preparei um tutorial bem massa de como fazer um sweep que eu uso bastante nas minhas músicas Então se você tem curiosidade em desenvolver um preset de sweep para sua track, fica comigo nesse vídeo Então primeira coisa aqui, vamos criar um canal de mid, o VST que eu vou usar é no silent Silentão, estou aqui no meu loop mestre e tal, tem mais baterias E alguns efeitos ali, alguns shots e tudo mais, eu até desativei os grupos aqui de synth E peguei o silent aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um preset inicial nele aqui E vamos desenhar um mid aqui, onde que a gente quer o sweep toque Por exemplo, pode ser aqui no final Ctrl Shift M, né, para criar um mid aqui E vamos lá desenhar nosso mid, deixa eu ver que nota que está em Fá Eu vou desenhar ele na nota de Fá, né, para ele ficar bem harmônico também Então primeira coisa Vou colocar o número de 4 vozes aqui Aumentar um pouquinho do detune E vou desligar o retrigue dele aqui Segunda coisa, eu abaixei um pouco as oitavas, aí vai de gosto de cada um porque é diferente tipo de sweep Então vou colocar um pouquinho de distorção aqui E vou colocar um filtro aqui Low pass ou bend pass, os dois funcionam legal Vou aumentar um pouquinho da ressonância aqui E um pouquinho do drive também aqui E basicamente o sweep vai ficar dessa forma aqui Aí no caso a gente vai ter que fazer uma automação aqui, né, para esse sweep Vou colocar um pouquinho mais de ressonância nele E vou fazer uma automação no filtro de cut-off aqui Ó, a tecla M do A botão aqui serve para ativar ou desativar esse mid aqui de cima Ó, apertei M, ele ativa o mid Soltei, ele desativa Soltei não, apertei de novo Então toda vez que tiver o M apertado aqui Significa que o tecladinho está ativado Então, você não vai conseguir digitar os atalhos aqui Por exemplo, do A Se eu tocar o A vai tocar uma nota Aqui Cada um está tocando uma nota Como dá para ver aqui nos volumes aqui Então, é porque está Aqui já daria para ver Se eu desativar o M e apertar A Ele aparece a automação A linha de automação do último parâmetro que eu criei aqui dentro Que eu manipulei Então, se eu clicar no drive Note que ele muda a linha Se eu clicar no cut-off, ele muda a linha Então, cliquei no cut-off e vou fazer a automação agora Beleza, fiz uma automação aqui descendo a frequência, né Começa mais aberto, vai fechando E agora aqui, o que a gente pode colocar? O localizador, já cortando um pouco dos graves aqui Cortando um pouco dos agudos aqui também Aí vai de gosto de cada um Mas aqui eu já dei uma limpada nele E, por exemplo, eu poderia colocar algum plugin de delay Por exemplo, o Color Copy, que eu gosto bastante Aumentei, diminui um pouquinho da mix dele Aumentei um pouco do Regeneration e ficaria assim Aí aqui nesse reverb a gente consegue conectar as cores aqui dele Você vai meio que assimilar com ressonância Sparkle, fuzz, snap Cada um desse aqui é uma característica da textura do reverb aqui Então, aqui é mais brilhoso, menos brilhoso Então, aqui já dá pra gente ter um resultado mais único No caso, em cada sweep Outro plugin que é interessante colocar também aqui Seria interessante colocar aqui Seria o BX Clean Sweep Como o próprio nome já fala Ele dá uma limpada no sweep Dá uma limpada no sweep Aqui ó, aqui eu corto um pouquinho dos graves Aqui os agudos, né Então eu vou colocar ele antes do delay aqui talvez Pra já não dar delay com ele sujo Mas sim limpo Um pouquinho dos agudos Os graves aqui Nota que o silent está dando um estralinho das frequências aqui Você pode também atrasar um pouquinho do ataque dele aqui no envelope de amplitude Então a gente teria aqui o nosso Effects ou Synth, como queiram chamar Sweep Sweep do bonelão O que mais que a gente poderia estar fazendo aqui Utilizando ele de diferentes formas aqui Com diferentes tipos de automação Por exemplo, no final da track aqui Eu faço ele descendo E sei lá, aqui na metade do compasso Eu faço ele subindo Vamos ver Já seria o mesmo Synth aplicado de duas formas diferentes Outra coisa que a gente poderia utilizar aqui O que que seria? Os gates Vou pegar esse gate aqui da Kilohertz mesmo Trance gate Só pra dar algum exemplo aqui Desenhei aqui o meu gatezinho E eu já teria um sweep um pouco diferente Então aí, ouvindo com a track, como ficaria? É um pouco diferente com o trance gate E sem ele Mas fica bem interessante das duas formas E tá aí pronto o nosso sweep de Psytrance É esse aí bem utilizado nas músicas de Psytrance Principalmente nas minhas Eu gosto bastante desse sweep Eu uso quase em todas Então se você gostou dessa dica aí Gostou desse timbre novo aí De Psytrance Deixe seu comentário Deixe seu like aí Falando o que que você achou desse vídeo Porque ajuda bastante a gente A criar mais coisa ainda Pra quem comenta aí Algumas dicas E até o próximo vídeo então Valeu!